Ficou sem eira e nem beira, o Tainan que ousado, aguerrido, todos os adjetivos positivos ao Tainan Mas o Paulinho numa tarde e noite inspirada foi pra vitória e não quis saber A técnica falou mais alto O boxeador Paulinho é um boxeador muito técnico, um boxeador experiente Um boxeador que sabe, olha lá, um boxeador que sabe aplicar o golpe na hora certa Aí, no momento mais importante, direita, esquece essa esquerda dele Essa esquerda dele não tem muito o que fazer não, não tem muito o que fazer E foi o que aconteceu Não deu pro Tainan, não deu para o Tainan, vitória do Antônio Paulo Soares mais uma vez Mais uma vez por outro ângulo Uma sequência, né, foi pra cima de forma incrível Foi de forma incrível, foi de forma incrível Vamos aí agora pro anúncio oficial, resultado oficial E aí a confirmação, vem a confirmação incontestável vitória do Paulinho Incontestável vitória do Paulinho E a gente já fica na expectativa pra fechar a tarde e noite de transmissões Daqui a pouco o peso super mosca 52,2 kg, o Rubens, Diego dos Santos, o Manchinha e o Pablo José Paz El Perrito, o Argentino Uma salva de palmas Valeu, parabéns E antes do combate da quinta e última luta reservada Nós teremos a apresentação, né, Servilho? Vou chamar aqui no ringue dois garotos Dois garotos, olha lá Campeões intercontinentais Dentro dos Estados Unidos Campeões nos Estados Unidos Vem aí pro ringue Luiz Bolinha Oliveira O Luiz Bolinha Oliveira Campeão categoria 52,2 kg O Marley Categoria Aí vem Servilho, que orgulho, hein, Servilho? Que orgulho, hein? É, eu tô muito feliz pelo meu neto Ele é um menino que respira boxe Ele é treinado pelo pai dele, o Ivan O Ivan é o meu filho mais novo Que tá fazendo um excelente trabalho de base E aí estão aí os dois meninos que foram campeões pan-americanos Campeões continentais nos Estados Unidos Temos, temos o som Vamos ouvir então a conversa ali que é muito legal Como é que foi o título continental lá pra você? Ele fez quatro lutas Ganhou as quatro Ele tem agora no mês de agosto Parece-me que na Hungria um torneio internacional E depois na Argentina em outubro ele vai disputar as Olimpíadas juvenil, se eu não me engano E já está sendo preparado seguramente pra 2020 Campeão nos Estados Unidos lutando contra o americano Boa garoto, boa garoto E aí, Gueno E você, conta pra gente O campeão também fez três lutas importantes contra a México, Venezuela e Estados Unidos na final As três ganhei por decisão unânime Três por decisão unânime E aqui agora a gente acompanha exatamente Mas tem uma notícia boa Pra ver as lutas do Bolinha Do campeão mundial Em casa Quem nos acompanha está vendo exatamente o momento Da conquista do Bolinha A conquista do Bolinha foi no dia 26 do mês passado Ele venceu quatro lutas lá E na final venceu o boxador norte-americano E tem aí também esse outro boxador que está em cima É o Kenon, também ficou campeão continental Ou seja, tudo meninos novos Menino de 17 anos de idade Coisa que lá atrás não havia a possibilidade de lutar Participar desses torneios internacionais Eu mesmo iniciei aos 17 anos E o meu neto, com 17 anos, já tem 45 lutas Você vê o que mudou do boxe, do esporte e lá pra cá E aí mais uma vez o locutor oficial chamando a atenção Se preparam pro mundial e pro sul-americano juvenil Mais uma vez o Bolinha Aí contra o norte-americano O Bolinha de vermelho Aí contra o norte-americano Aí a luta final contra o americano Aqui valeu o título Aqui valeu o título Foi a quarta luta dele Servilho, pra quem nos acompanha e de repente não tem uma familiaridade maior Com o boxe O fato de ele ser alto Não é nenhuma questão Melhor ou pior Tem essa questão? Ah, um lutador mais baixo tem mais vantagem pro lutador mais alto? Veja, veja Aí depende muito da inteligência de cada boxeador Tem um boxeador que é alto Que sabe explorar a sua envergadura E se o menor não souber se safar O mais alto vai levar vantagem Eu, particularmente, quando lutava Eu tanto me adaptava a lutar com adversários altos Que queriam fugir Se ele queria fugir Eu caçava ele nos quatro cantos do ringue Agora se ele viesse pra cima Eu encarava e a luta Acontecia Não é mentira, é verdade Só verificar nos tapes que existem aí na internet Vamos ver que o bico era feio Era feio a coisa Esse é Servilho de Oliveira O meu comentarista No palco do box Algo muito bacana Algo muito legal mesmo Nesta Tarde e noite de sábado No facebook.com Paga Olimpíada Todo dia você nos acompanha Você participa conosco Curta, comente, compartilhe Faça parte da nossa transmissão A expectativa pra próximo Próximo encontro Pra próxima luta Peso Super Mosca 52,280 Repito de um lado Manchinha O brasileiro Manchinha Três vitórias Três nocautes É o Manchinha É a nossa É a nossa aposta Não é? É um boxador que vai enterar hoje A sua quarta luta profissional Né? E nós esperamos poder fazer com o Manchinha O que nós fizemos com o Valdemir Pereira O Centrão Nós levamos ele ao título mundial Da Federação Internacional de Cope Lá nos Estados Unidos No dia 20 de janeiro de 2006 Manchinha é a nossa aposta E vocês não tenham dúvida Que ele poderá chegar A pesagem É isso? Então nós vamos ver de novo Aí pra você que tá em casa O momento da pesagem Aí você vê O Manchinha E o El Perro El Perrito O Manchinha é o primeiro que vai pra pesagem É quem sobe Neste momento O Rubens Diego Dos Santos De apenas Dezenove anos Ele que é de Petrolina Pernambuco O lugar maravilhoso Pernambuco Mais uma vez o Manchinha Sobe Faz a pose Mostra toda a sua Categoria E do outro lado O Pablo Pablo José Paz Também Na pesagem Faz a pose Pra fotografia E aí depois tem aquele momento Que eles ficam frente a frente O Manchinha tem dezenove anos E o Pablo Tem vinte e dois Os dois são bem jovens É, são dois boxeadores jovens E a luta Pelo estilo dos dois boxeadores Se encaixa perfeitamente Vai ser uma grande luta Eu não tenho a menor dúvida Vai ser uma troca de golpes Constante aí Nós vamos ver dois boxeadores técnicos Em cima do ringue Isso vai ser muito bom Para a jornada de hoje O Manchinha tem três vitórias Três nocautos Do outro lado O Pablo tem duas vitórias E duas derrotas E um nocaute Enquanto o Manchinha tem a seu favor Três nocautos É a última luta Será que eu anotei aqui? Eu não anotei Mas vamos ver se a minha cabeça ainda está boa Nos confrontos já realizados No peso pena Vitória do Antônio Paulo Soares Nocaute clássico Na luta Terceira Nós tivemos A vitória do Léo Rufino Léo Rufino Venceu ao Edson Silva Foi a terceira luta Que acompanhamos A segunda luta Foi vencida Foi ter um empate Entre o Jean Alves Carvalho E o Demerson Santos Na categoria Super Galo Essa luta em especial Serviu entre o Jean Alves Carvalho E o Demerson do Santos Ficou um gostinho Meio amargo Pro Jean E simpático Ele olhou assim É aquela criança Que quando chupa limão Ele gostou muito Da definição Eu percebi Ele inclusive No canto Ali No canto vermelho Ele estava Confiante Que teria o braço erguido E eu também Acreditava Que ele poderia Ter o braço erguido No meu entendimento Ele foi mais boxeador Do meu adversário Ele aplicou os jebs Ele aplicou os ganchos No corpo No meu entendimento Eu penso Que ele deveria Ter descido Do rato Do ring Com o braço erguido Dando mais uma passada Por aqui Fernando Kratos Ah só pra finalizar E a primeira luta O Rafael Porfírio De Bragança Enfrentou O Felipe Matos Vitória Do Porfírio Não foi? Do Rafael Porfírio Exatamente A vitória Do Rafael Porfírio Na primeira luta Que acompanhamos Dando uma passadinha Na participação Da galera Fernando Kratos Pega muito forte Parabéns Paulinho E equipe O Gilmar Figueiredo Paulinho passou Caminhão Caminhão é um trator Mesmo Atropelou Passou por cima O Jefferson Loyola Parabéns pelo evento Palco do boxe Sábado campeão Dois Carina Parabéns Binho O Jefferson Parabéns Servilho de Oliveira Campeão O Jefferson Velasque Também parabenizando O nosso querido Servilho Fernando Kratos O futuro do boxe Brasileiro E aí aqui o pessoal Já falando Do Bolinha Nosso orgulho Família de Oliveira Sendo aqui o Patrício Xalô O Jefferson Quem está organizando Esse evento Patrício O Patrício Xalô Eu conheci Menininho Meu cunhado Era garotinho O tempo passa Por aqui também O Rogério Rogério Santos Vamos La Mancha Servilho Pitú Todos da equipe Obrigado pelo trabalho Que estão fazendo Com o meu sobrinho Rogério Santos Agradecendo Todo o trabalho Que vocês estão fazendo Com o Mancha O Jefferson Loyola Parabéns Mestre Pitú É a galera Participando Também aqui A Glenda Vitória Eu estou vendo A luta Fernando Kratos Também manda Os parabéns Está no México O Fernando Kratos Está lá no México Assistindo e vibrando Com o alto nível Do evento Nildo Souza Parabéns pelo evento Bem organizado Ótimas lutas Muito bem casadas E olha aqui Edson Oliveira Está lá em Portugal Acompanhando a gente Obrigado pelo carinho Em Portugal Passaram de mãos Para os três Passaram de mãos Para a esquerda Ganhou eu Também por aqui O Ronaldo Júnior Muito bons comentários Também é de quem entende Vamos combinar Obrigado pelo elogio Me sinto honrado Muito obrigado Jorge Bueno Servir um abraço Amigo Belo evento E claro que Na passagem De uma luta Para outra Os apoiadores Os patrocinadores Aproveitam Para sortear É Kits Para a galera Que está com a gente Também por aqui Ó Perfeito Transmissão Eduardo Cardoso Obrigado pelo carinho O Jorge Bueno Servir um abraço Amigo Belo evento Obrigado Jorge Bueno O Jorge Bueno É um batalhador É um aficionado Da modalidade E que faz parte Também Do Conselho Nacional De Boxe O Ronaldo Júnior Fé Também com a gente Não esqueça De mencionar De onde você Acompanha A nossa transmissão Para sabermos De onde você Interage Você viu que nós Temos Amigos no México No Chile Em Portugal Obrigado pelo carinho Muito bacana Né Servir um Olha eu me sinto Feliz Eu acho que Estamos começando Com o pé direito E eu acho que Esse tipo De parceria É muito legal E eu estou Sumamente entusiasmado Pode acreditar Muito bacana Daqui a pouquinho Vamos para mais Aguardada e esperada Luta do dia Peso Supermosca De um lado O brasileiro O Manchinha O Rubens Diego dos Santos De apenas Dezenove anos Nascido em Vinte e oito De julho De mil novecentos e noventa e oito E do outro lado O Pablo José Paz Ou Pablo José Paz De vinte e dois anos Nascido Nascido em dois de março De mil novecentos e noventa e seis De Petrolina Pernambuco Para o Brasil e o mundo Manchinha De Simoca Tucumã Na Argentina O Pablo O Rubens Que tem O Manchinha Que tem um metro e sessenta e dois Um cartel de três vitórias Três nocautos Do outro lado O Pablo Duas vitórias Duas derrotas Um nocaute Tem a seu favor aí O Pablo José Paz Nesta No cartel Certamente Uma das lutas Mais aguardadas Para hoje E que A expectativa De todos Que estão por aqui No teatro Acompanhando É de que seja Como foi Os últimos Dois combates Principalmente Transmitidos por nós Que seja Espetacular Com direito A um nocaute Se for nocaute Técnico Então mais legal ainda Porque Abriu contagem Fechou no dez Não havia condições Mas o Paulinho Não deu chances Do Antônio continuar O perdão Do Tainan Antônio É o Antônio Paulinho Soares Não deu chances Do Carioca continuar não Acabou com ele Impressionante Impressionante Daqui a pouquinho Vamos juntos Você que nos Acompanha No Olimpíada Todo dia Seja bem vindo Facebook Facebook.com Facebook.com Barra Olimpíada Todo dia Você vai participando Conosco Interagindo Mandando o seu recado E compartilhando A nossa transmissão Eu quero aproveitar Esse momento Para mandar um abraço E um agradecimento Ao Fábio Eitenberg Que é o proprietário Da Evestrim Que está fazendo aí Uma parceria Conosco E ao mesmo tempo Quero também Mandar o meu abraço E o meu reconhecimento Ao proprietário Da Olimpíada Todo dia Que é O Fernando Gavini São dois parceiros Nossos Nos conhecemos Recentemente Mas espero que Esse relacionamento Dure Por bastante tempo Acho que Toda iniciativa Em prol do esporte Ela tem de seguir De forma incontestável Aperta a mão daqui Aperta a mão dali E juntos Vamos divulgar o esporte Promover o esporte E quando se trata De algo Que tem a mão De um campeão olímpico De um medalhista olímpico De um campeão mundial De um dos caras Mais lembrados Citados E respeitados Do boxe Não tem nem que ficar Questionando muito não Servilho O pessoal tem que falar Legal ter você junto conosco Essa é que é a verdade É muito bom Eu realmente me sinto Bisonjeado Pela oportunidade Dessa aproximação Da gente poder trabalhar junto Espero também poder trabalhar contigo Por bastante tempo Eu acho que Estamos aqui Fazendo aqui Uma parceria legal E é isso A vida continua A vida segue Bola pra frente Eu confesso Que estou muito feliz Em estar ao seu lado Já ganhei o mês Copa do Mundo nada Estou ao lado De um nome do esporte Mundial O resto fica Só pra Pra contar pros outros E só como detalhe E como informação Servilho Você citou A participação Do bolinha Do seu neto Dos jogos Dos jogos universitários E sabe que esses jogos São transmitidos Também são transmitidos Por essa tecnologia Também são E existe a Olimpíada Universitária Que só perde Pra Copa do Mundo E Olimpíada O terceiro evento Mais importante Entre os esportes Hoje em dia É a Olimpíada Universitária Eu tive a oportunidade De transmitir Alguns jogos Da Confederação Brasileira Do Desporto Universitário E é maravilhoso É sensacional É muito gostoso Eu penso que Essa divulgação Que se faz Nesses torneios Nesses campeonatos Internacionais É muito legal Hoje em dia Com a mídia Eletrônica O mundo ficou Muito menor Hoje estamos Cada vez mais próximos E você já vê aí A movimentação Dos pugilistas Daqui a pouco De um lado O argentino Pablo José Paz Do outro brasileiro Rubens Diego dos Santos É a quinta luta Programada pra hoje Peso Supermosca 52,280 kg E já vem aí O Pablo O argentino Sendo apresentado Ele veio Veio de Buenos Aires Ele é um boxeador Natural de Tucumã Na Argentina Ele tem 28 lutas Ele tem 28 lutas É atleta do Brasil Ele tem 6 Rubens Manchinha 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 De Petrolina Pernambuco Tem apenas 19 anos de idade 3 lutas E é a nossa aposta Mirando aqui Um título sul-americano E posteriormente Um título mundial Rubens Diego O Manchinha Ele é Ele é O cara É ele quem vem O Manchinha Vem aí Pra euforia Da galera Que marca a presença No teatro 3 lutas 3 vitórias Por nocaute Dezenove anos 3 lutas 3 vitórias 3 nocautes Rubens Santos Manchinha Pablo Pablo José Paz El Perrito E hoje em dia O Servilho O boxe Ele não é só Composto mais apenas Então somente Pelo combate Todo o entorno O staff A música Que ele escolhe Pra vir pro ringue Tudo isso Acaba fazendo parte Desse cenário Que compõe Este grande momento Da luta O esporte Hoje em dia Virou um espetáculo Tanto que Jogos olímpicos Campeonato mundial De futebol Quer dizer O esporte É uma forma Que nós temos De poder Divulgar E de mostrar O desenvolvimento Do ser humano No corner No corner azul Vai ficando O argentino No corner vermelho O brasileiro Manchinha De um lado O Pablo Do outro A expectativa é grande Começa O primeiro round Você conhece bem o Manchinha Qual a técnica Adotada por ele Olha O Manchinha É um boxeador Muito técnico Não é Mas ele tem que ficar Bem atento Porque os argentinos São boxeadores Que vêm Do lugar Onde o boxe É muito jogado O boxeador argentino É muito experiente Embora tenha apenas Seis lutas Como profissional Mas ele teve Um boxe amador Muito intenso Vai ser uma boa luta Tentou a esquerda Na linha de cintura Traz pra cima O Manchinha Esquerda Esquerda Tenta um direto Não deu É a quinta luta Tenta a esquerda Se esquivou legal O Manchinha Faltando dois minutos E três Pra terminar Tenta na linha de cintura O Pablo não encaixou Mantenha uma certa distância O pugilista O boxer Argentino Tenta encaixar O golpe O brasileiro Direita Esquerda Tenta a esquerda Encaixar mais uma vez Ameaçou Guarda fechada Do argentino Se protege Como pode Vai procurando Espaços O servilho Ou Manchinha É Na verdade O boxeador argentino Tá tomando iniciativa Mas o Manchinha Inteligentemente Está fazendo O boxeador Lutar Na distância Que ele quer Você vê Ele sai Com bastante Inteligência Muda de guarda Fica Na posição Ambidestro E aí vai De um lado Pro outro Quinta direita O Manchinha O Manchinha Calção dourado Calção branco O argentino E neste momento A torcida Grita o nome Do Manchinha No Teatro do Céu São Rafael Onde você acompanha Ao vivo A quinta luta Do Card Percebeu que o Manchinha Está usando bem A sua esquerda Tanto em jab Como enganche O Manchinha É especialista nisso Olha Balança o tronco E tal O menino é espetacular Sabe lutar Claro que boxe É uma caixinha de surpresa Tudo pode acontecer Mas eu acredito muito Nessa nossa aposta Passou o cruzado Do Manchinha Não pegou Tenta a resposta O argentino Linha da cintura O Manchinha agora Tenta o golpe Se esquiva Dança Direita Esquerda Esquerda Encaixou Servirio vibrando Nosso comentarista Gostando do que está vendo O argentino se movimenta Parte para cima Fim do primeiro round Vamos aplaudir Um primeiro round Aberto Um primeiro round Onde todo mundo Foi para cima E aí Olha Não é patriotismo Não é nada Mas a luta Primeiro round Primeiro round Equilibrado Mas o Manchinha Com a sua inteligência Mudando a guarda Lutando como ambitestro Atira muito bem As suas esquerdas Para evitar A aproximação Do adversário Também para Medir a distância Para pôr à direita Então No meu entendimento 10 a 9 Para o boxeador Rubens Diego Manchinha Vantagem para o Manchinha Na contagem Do nosso comentário No detalhe Você vê Você viu No detalhe A preocupação Do 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 argentino O Pablo De novo Manchinha Tenta a direita Esquerda Tenta Abrir espaços Para encaixar O gol perfeito O jab O jab É para Abrir ali A guarda Do 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 adversário É Exatamente Na verdade O jab Ele serve Para você Evitar a aproximação Do adversário E serve Também para você Medir a distância Para uma possível Direita Ele prepara A direita Ele prepara Você E De vez em quando Você pode Variar Você está atirando Golpe leve Daqui a pouco Você pode atirar Um golpe Um pouco Mais forte O jab É Fundamental Esse o Servilho Nosso Medalhista Olímpico Campeão Grande Grande Garoto Manchinha Vai para cima Tento Cruzado Na linha De cintura E é bonito De ver Claro Que você Não tem Imagem Mas aqui Comigo O nosso Comentarista Vai dançando E vai Boxeando Junto Vai lutando Junto Com o brasileiro É assim Que é gostoso De ver Direita Esquerda Esquerda Por duas vezes Na linha De cintura Parte Para cima Manchinha É o segundo Round O argentino O argentino É um grande Boxeador Também Sabe se defender Sabe se defender Tem uma boa linha É um obreiro Do ringue Como se dizem Os argentinos Tenta Tenta Mantenha Duas vezes Tirou uma onda O argentino O argentino El perrito É a inteligência Dele O argentino Tá caminhando Pra frente Tá buscando combate Mas nem sempre Aquele que busca O combate É o cara Que tá vencendo A luta Tá buscando combate Nesse caso Tá se expondo Tá buscando combate E o Manchinha Usando contra-golpe Jogando com maestria Com inteligência Mas a luta Continua Sumamente equilibrada Vamos pra mais um round Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro round Que você acompanha ao vivo Vai pra cima O brasileiro Manchinha De dourado No calção Dourado e preto No calção Brasileiro Tenta a esquerda Passou Tenta a esquerda Percebeu Percebeu Como o Manchinha Tá jogando Com inteligência Olha lá Põe a mão Ele sente a hora certa De ir pro ataque Menino sabe O que tá fazendo Vem a cintura Esquerda encaixou Vem com o cruzado De direita Resposta Do argentino Mais uma vez O Manchinha Solta o braço Isso Essa foi tensa Tenta o gancho Tentou também A resposta O argentino Não entrou Baixa a guarda Linha de cintura Esquerda Eu não disse que A luta Seria uma luta dura Porque O boxador argentino Busca o combate Mas o Manchinha Joga Tanto se defendendo Como atacando também E aí a luta Tá muito boa Direita Esquerda Linha de cintura Uma Duas vezes E há uma certa Provocação do argentino Que ele chama o brasileiro Ele tá chamando o brasileiro É Quando o boxador chama É porque Ele tá levando desvantagem Então ele quer Mostrar o contrário Entendeu Isso aí é É psicológico Isso É Mas também é aquela Se chama ele pode levar E não levantar mais Fica esperto É Aí o Manchinha De esquerda Linha de cintura De novo Tá recebendo todas Tá Não tá perdoando o brasileiro não O boxador argentino Tá recebendo mais do que Cobrador de ônibus É rapaz Sabugada Atrás de sabugada Do brasileiro Pra cima dele Não perdoa Manchinha Vai pra cima Linha de cintura Defende certo E ataca na hora Mais certa ainda O Servini Tá vibrando Com o combate Faltando 45 segundos Pra terminar O terceiro round Os dois no corner Clinch Vem que vem O Manchinha Opa Encaixou uma Do Argentino Faltando 27 segundos Aberta a contagem Servindo É Boxe é É uma caixinha de surpresa É uma caixinha de surpresa Recebeu uma mão aí E agora o Manchinha Recebe o apoio da torcida A torcida pelo Manchinha Ele vai pra cima Direita Esquerda O argentino Tenta a resposta Trocação intensa Neste momento No corner O brasileiro Termina o terceiro round Termina com o argentino Partido pra cima Que terceiro round Foi esse Deu até calor Rapaz Viu hein Que loucura Servilho Olha É O Manchinha Com a queda Ele perdeu Dois pontos Com até queda Mas até então A luta Estava sumamente Equilibrada E eu vou dar Dez pontos De vantagem Para Dez pontos A nove Em favor Do boxador Argentino É O knockdown É Algo que pode acontecer Em qualquer luta O boxe É uma caixinha de surpresa Mas o Manchinha Vai ter que tomar cuidado Porque ele já sentiu Que o boxador argentino Pega forte também Aí você vê o Manchinha Tomando um ar fresco Vamos pra mais um round Vamos pra mais um round Vantagem ainda é do Manchinha Na contagem do Do servilho Vantagem ainda pro brasileiro De um ponto Direita Esquerda Tenta Procurando a hora De invadir Pra cima do adversário O Manchinha Tenta A esquerda Não entra Responde o Pablo Vai ali Minando o Manchinha É o quarto round Num total de seis Tenta o argentino Linha de cintura Os dois trabalham Na trocação Manchinha se segura Se protege Esquerda Direita O golpe vai entrando Linha de cintura Vai pra cima O brasileiro Nas cordas O argentino Escapou legal E foi pra cima O brasileiro Mais uma vez Tenta o gancho Uma, duas vezes O argentino Responde o brasileiro Responde o Manchinha Direita Respostas vindas De um lado E de outro Na linha de cintura Faltando um minuto E quarenta e nove Pra terminar Faltando um minuto E quarenta e nove Direita Direita Pra cima dele Manchinha É o brasileiro Calção Dourado Em preto O oponente É o argentino Ele perrito De vinte e dois anos O Manchinha Tem dezenove Vai pra cima Trocação Tenta encaixar Direita Esquerda Argentino Vem pra cima Direita Esquerda Tenta Escapa Procura o espaço Aí não pode Aí não pode Servilho Aí não pode Não pode Segurou Vem pra cima O brasileiro Na resposta No boxe Jogado limpo Tenta Segundos pra terminar Falta pouco Falta muito pouco Pra terminar O quarto round É Brasil Contra a Argentina No boxe Lutado De forma Bonita De se ver O pessoal tá pedindo Pro Manchinha Se movimentar mais Quase entrou A esquerda Traz a direita A esquerda Veio A direita Responde Uma Duas Três Vai pra cima O brasileiro Responde Trocação Intensa Finalzinho Do round Acabou Final do quarto round Rapaz Servilho De Oliveira Meu comentarista Intenso Esse quarto round Intenso Esse quarto round E aí Vantagem pra quem? Vantagem pro Manchinha Não é dizer Que estamos sendo É É É É É Não é parcialidade Parcialidade Não é Mas nesse round O Manchinha Fez um round Espetacular Trocou golpes Com o argentino Que não é um adversário fácil Que é um adversário Que também tem a mão dura Mas o Manchinha Tem um volume maior Você pode perceber Que o Manchinha É Ele tem mais Sequência Ele tem mais Enquanto que o argentino É mais sucinto O argentino É mais Tá Agora o Manchinha não O Manchinha tem um volume Muito maior 10 a 9 10 a 9 pra ele 10 a 9 na contagem Do nosso servilho Dois pontinhos de vantagem Na totalidade 39 para o Manchinha A 37 Pro boxeador argentino Na contagem do nosso comentarista Do senhor filho de Oliveira Vantagem pro brasileiro 39 a 37 É o quinto round É o quinto round Começando pra você Manchinha tenta o gancho É um boxeador argentino Na troca de golpes É um boxeador perigoso Tem potência É um boxeador que É aquilo que eu disse Ele é um obreiro do ringue Como dizem os argentinos Colocou Saiu legal Saiu legal Das cordas o brasileiro E agora na linha de cintura Bateu forte Bateu com disposição O Manchinha Esquerda Tenta encaixar Vai pro direto Não entra Se defende O argentino Esquerda Esquerda do Manchinha Direita Responde o argentino Confronto aberto Confronto aberto Não vê o volume Do Manchinha É muito maior Tem maior volume Sim Agride mais O adversário Ele foi infeliz Naquele round O qual ele foi Pro chão Na concepção Da palavra Dentro do esporte Agride mais O Manchinha Leva pras cordas O argentino Machuca E judia Do argentino Manchinha Linha de cintura Passou o cruzado Não entrou A resposta Vem no gancho Que também Não entrou Legal Mais uma Trocação Intensa Faltando um minuto E meio Pra terminar O quinto round São seis Seis assaltos Prometidos Manchinha procurou Alguém No olhar Buscando a instrução No olhar O Manchinha Vai pra cima Procurando aqui O Ivan Que é o técnico Que é o técnico dele Meu filho Não é Que tá dando aí Umas dicas pra ele É interessante Esse contraponto É interessante Segura um pouco A luta Segura um pouquinho O Manchinha Até pra respirar Até pra respirar É importante Tô vendo o Manchinha Um pouco cansado A luta tá muito intensa E o Manchinha Se desgastou um pouco Faltando os 47 segundos Mais uma vez A torcida Empulga Mais uma vez O torcedor Tenta levar o Manchinha Não entra o golpe Escapa como pode Se segura como pode O brasileiro Nesse finalzinho Do quinto round Direita e esquerda Vai agora Segurou Segurou Insiste Insiste Direita e esquerda Vem pra cima Pressionando Mais uma vez Segura o combate O argentino Faltando 8 segundos Pra terminar Tentou a direita Não entrou Passou Passou a esquerda Manchinha se segura Termina Mais um round É hora de respirar É hora de respirar O combate tá bom Combate bom Fala Meu comentarista Quero ouvi-lo Excepcional Final Essa luta Entre o Diego Manchinha Contra o Paz O argentino Espetacular Uma luta igual Uma luta estreita Uma luta entre os dois Estão trocando Todos os golpes E o Manchinha Tem mais volume Do que seu adversário Seu adversário tem potência Tem pegada Tanto que derrubou o Manchinha Mas o Manchinha Tem mais volume Tanto tem mais volume Que na minha pontuação Aqui São três pontos De vantagem 49 a 46 Abre três pontos Na contagem Do meu comentarista Você vê aí o Manchinha Vamos pro último round Vamos pro último assalto Tá valendo É Brasil Contra a Argentina É Manchinha Contra o Paz Encaixa o golpe Entrou Passou A direita Não foi Escapou mais uma vez O Manchinha Se defendeu legal Busca a linha da cintura Se fecha a guarda toda Lá o Paz Vem pra cima o Brasileiro Tenta encaixar Esquerda Direita Esquerda Uma, duas vezes Tenta o golpe Se defende Como pode Olha o Manchinha Numa sequência Pra cima do Argentino E agora a resposta De novo Tentou cruzado De esquerda Não deu Faltando dois minutos Pra terminar Faltando dois minutos Pra terminar O combate Manchinha O Brasileiro Manchinha Pra cima Do Argentino Paz Direita Na movimentação De cabeça Na movimentação Do corpo Manchinha Esquerda Entrou Entrou Cruzado Direita Esquerda Vai perdendo A noção Vai perdendo O caminho O Argentino O Brasileiro Melhor no combate Servilho Não, não O Manchinha Tá dando um show De boxe Nesse último round O Argentino É brioso O Argentino É brigador O Argentino Quer o combate Mas o Manchinha É muito melhor Técnicamente Colocando a técnica Da forma mais perfeita Possível Ele vai buscando A vitória O Brasileiro Manchinha Esquerda Linha de cintura Uma, duas vezes Trouxe pra direita Tentou Cruzado Prende o combate Prende o combate Faltando um minuto E dez Pra terminar Faltando um minuto Pra terminar O combate Que luta Sensacional Esquerda Direita Vai pra cima O Brasileiro Faltando Cinquenta e cinco Segundos Mais uma vez Faltando um minuto Faltando um minuto Pra terminar 23 Pra terminar Manchinha se defende Direita Encaixou Treze segundos Pra terminar Tenta a esquerda Passa Me parece Mais cansado O Argentino Vai terminar O combate Vai terminar Termina o combate O Manchinha Viva Termina o combate Servilho E aí Fala meu comentarista E aí Braço erguido Do Rubens Diego Manchinha Claramente Venceu a luta Sem nenhuma Parcialidade Ou seja Decisão Totalmente Venceu Tranquilamente Bateu Mais no adversário Ou seja Eu não tenho a menor dúvida Que ele terá O seu braço erguido Vamos acompanhar Agora a expectativa É grande Pra ver o resultado final O resultado oficial Na contagem Aqui do meu comentarista Deu Manchinha Vamos ver Com quantos pontos De vantagem Quatro pontos Quatro pontos De vantagem Quarenta e nove A quarenta A quarenta e cinco É Ou seja Cinquenta e nove A cinquenta e cinco Cinquenta e nove A cinquenta e cinco Na contagem Do nosso Servilho de Oliveira Que Sensacional Fechamos em alto nível Indiscutivelmente E o Manchinha Agora chama a galera Eu acho que foi Uma luta Sensacional Seguramente O boxador argentino Vai achar Que venceu a luta Poderá até Protestar aí A decisão Que será Dada Daqui a pouco Mas No fundo Ele sabe Que foi superado Pelo boxador brasileiro A expectativa é A expectativa é grande Para o anúncio Oficial Do resultado Oficial Desta Luta Sensacional Entre o Manchinha E o Elio Perrito E agora vamos acompanhar O resultado Ajoelha-se o Manchinha A expectativa é grande Para o resultado Para ver Quem é que fatura Essa Rapaz Falar para você Que o nosso comentarista Aqui Muito bem Mudou bravamente também Vamos lá Vamos lá Juiz Norberto Polimeno Jurado E a demora Vai deixando Mais desesperado Ainda ali O Manchinha O Paz Jurado Oswaldo Zuanela 58 56 58 56 Jurado Reginaldo Peixoto 58 55 Dentro Dentro da sua margem Jurado José Borges 58 55 Senhoras e senhores O vencedor Por decisão Unânime Rubens Manchinha Fatura 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 o Rubens Manchinha Rubens Diego dos Santos Fatura vitória E como disse o Servilho E como disse o Servilho Contesta Contesta o Argentino É o Argentino O Argentino O Argentino contesta O Brasileiro Fatura Forma unânime A vitória Até para o Brasileiro Manchinha O auxiliar técnico Está achando que Aquele knockdown Foi fator fundamental Para que o Argentino Para que o Argentino Mas uma derrota Uma caída Não quer dizer Que define combate Agradeço Manchinha levantou Foi para cima Pôs a mão E teve o braço erguido O Manchinha reagiu Dentro do combate A verdade é essa O Manchinha reagiu E aí você vê Toda a vibração Do pugilista Brasileiro Palco do boxe A festa e a alegria No Manchinha que sai Com a vitória É claro Incontestável Dentro de tudo Que analisou aqui O Servilho Não tem nem como Contestar essa vitória Do brasileiro Manchinha para cima Do Argentino Agradecemos a presença De todos Contamos com você Na próxima edição Do nosso Palco Do boxe Esse foi o palco Do boxe Meu caro Servilho Meu caro Servilho Para a gente finalizar Passando de forma rápida A primeira luta Foi vencida Pelo Porfírio A segunda luta Deu empate Entre o Jean E o Demerson Na terceira luta O Rufino Faturou para cima Do Edson Silva Na quarta luta O Paulinho Num nocaute clássico Como você disse Definiu Para cima do Tainan E de forma incontestável Nos números Dos jogadores A vitória A vitória do Manchinha Para cima do Pass Olha A grande verdade É que A reunião de hoje Teve uma crescente Começou De maneira tímida Com a primeira luta A segunda luta Já melhorou Veio a terceira Veio a quarta Que foi a semifinal Entre o Paulinho E o Tainan Um nocaute espetacular Do Paulinho Sobre o Tainan E ao final Essa luta Entre o boxador Rubens Diego Manchinha O brasileiro Contra O boxador José Paz Argentino Uma luta internacional Espetacular Manchinha Foi ao piso Em um dos assaltos Mas Sobre reverter Aquela Aquela dificuldade Que teve E teve o braço Erguido no final Com muita justiça Servilho Forte abraço Foi uma honra Uma satisfação Estar ao seu lado Até uma próxima oportunidade Sempre Com um boxe De alto nível Eu é que agradeço Foi um prazer Estar contigo Foi um prazer Estar com A Everstream Com todos os patrocinadores E eu quero Desejar um bom fim De semana Para todos eles Em nome de toda Equipe técnica interna Externa da Everstream Obrigado pelo carinho Da companhia Da audiência Até uma próxima oportunidade Eu sou Gomão Ribeiro Estive ao lado Do Super Servilho de Oliveira Acompanhando o melhor Do boxe No palco do boxe Até uma próxima Um forte abraço Até lá Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Tchau.